Ele vive, ele mora no meu corpo Não me deixa só, na tribulação me assiste Ele pula, ele vibra, ele vibra no meu coração Não me deixa só, mesmo quando estou triste Ele é o bálsamo, ele é a flor maior do meu jardim Ele desceu do céu para habitar em mim Para todos sempre em mim Para sempre Para todos sempre em mim Para sempre Para todos sempre em mim Para sempre Jesus Cristo o chamou de consolador Ele é mesmo assim Na tribulação É quem me consola Ele cuida Ele olha Dá-me proteção Minhas emoções Minhas emoções Ele ordena E controla Com ele eu sou feliz Ele transforma em bom O que é ruim Para todos sempre em mim Mas meu maior prazer Para todos sempre em mim Para todos sempre em mim Para sempre Para sempre Para todos sempre em mim Para todos sempre em mim Para todos sempre em mim Para sempre Ele continua